A luz do céu nos Azores é a mais bonita de todo o mundo. Aqui as pessoas querem chegar ao fim, querem conhecer os sítios de onde estão, querem conhecer outras pessoas, há outros espíritos e as pessoas que fazem trail sabem do que é que eu estou a falar. A luz do céu nos Azores é a mais bonita de todo o mundo. A luz do céu nos Azores é a mais bonita de todo o mundo. A luz do céu nos Azores é a mais bonita de todo o mundo. A luz do céu nos Azores é a mais bonita de todo o mundo. A luz do céu nos Azores é a mais bonita de todo o mundo. Eu gosto! Não, está a ser espetacular! Estou-me vendo no maluco! É para poder comer mais! Estão, tudo bem? Isto é bonito! É bonito se ver! Correr na ilha é fantástico! É muito lípido! Muito escalino! Isto é brutal! Não sei como é que dizem que o trail running é mau! Isto é brutal! Subir escadas, cescadas, todos os joelhos! É a metáfora da vida! Ler, agastar e chegar ao fim! Onde é o Azores é hilos! Mas é bonito! Mas é bonito! Exploro o mundo em um modo ativo, e essa é a razão por que eu corri nas montanhas, na natureza, nas trilhas. No coração, levo os lugares, as pessoas, o convívio que temos e que conseguimos absorver das experiências de trilha na natureza. São três dias, em três islas, três carreiras e todas diferentes. Cinco triângulos, com cinquenta e dois anos. É uma forma de viver, é uma paixão muito grande que eu tenho. Sinto-me super vivo. É uma forma de viver, é uma paixão muito grande que eu tenho. É uma forma de viver.